Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta logo pela manhã, galera, pra gente iniciar o nosso dia bem, a nossa semana bem, com as últimas informações do nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Você tá chegando aqui na Amor Vasco TV, você não conhece a Amor Vasco TV? Amor Vasco TV é canal de Vascaíno raiz, meu irmão. Se você tem a Cruz de Malta no peito, esse é o seu canal. A gente tem duas edições por dia, pela manhã, comigo, à noite, com o meu parceiro Felipe Bigode, meu irmão. E você estando inscrito no canal, custa nada, meu irmão. É de graça. Botãozinho vermelho e branco aqui embaixo. Clica no botão do lado do sininho, ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos. Você estando inscrito, assistindo os vídeos, dando like e usando o espaço aqui embaixo pra dar a sua opinião. A gente faz o programa, traz as notícias, traz nossa opinião e bate aquela resenha esperta usando o espaço aqui embaixo. Assim é Amor Vasco TV. Você fazendo tudo isso, meu amigo, você vai concorrer a um monte de prêmio. Porque Amor Vasco TV, além de trazer as últimas informações do nosso amado Clube de Regatas Vasco da Gama, traz um show de prêmio pra você. Toda semana, no final de semana, tem aquele sorteio que dá uma camisa da capa modelo suporta. Galera, ontem teve sorteio, vou deixar o card aqui em cima, da live que o Bigode fez ontem. Foi bem legal a live e teve sorteio. Mais um seguidor ganhou uma camisa da capa modelo suporta. Você sabe que você tá concorrendo. Se você não sabe quem ganhou ainda, corre aqui no final do vídeo, tá? Vai lá e confere. Quem sabe você não foi o ganhador dessa camisa, tá? E vão ter vários sorteios vindo aí, né? A gente chegou a 45 mil inscritos, agradecendo vocês demais por estarem ao lado aí da Amor Vasco TV, né? Vocês fazem parte dessa história. A gente faz tudo isso aqui com a ajuda de vocês. Chegando a 50 mil, vai ter aquele corta-vento da capa. Então, meu irmão, chama a namorada, chama a prima, o tio, o papagaio, pra curtir a Amor Vasco TV, pra gente chegar o quanto antes aos 50 mil, pra poder fazer o sorteio desse corta-vento especial da capa. Tem o preto, né? Aquele preto com a faixa diagonal. E tem o branco. Eu tô doido pra comprar esse branco pra mim, meu irmão. Não vou dizer... Não vou te enganar, não. Vou comprar o branco, vou mandar vir aqui pra minha casa, pra Austrália, porque eu quero tirar onda. Pô, aqui chove pra caramba, né? Vai cair bem demais no inverno aqui da Austrália. Beleza, galera? Ó, meu irmão, vinheta hoje o bicho vai pegar, hein, meu irmão? Vinheta tá vindo. Coisa pra caramba pra falar. Hoje a gente vai de giro de notícia. Não sai daí, não, que a vinheta tá vindo. E eu já tô voltando a gente iniciar essa resenha. Galera, vamos iniciar essa resenha, né, cara? O Vasco vem se aprontando aí, né, pra quarta-feira, iniciar a sua difícil missão desse ano de 2022, né? Alegrar o coração do seu torcedor, meu irmão. Como foi difícil esse ano de 2021, né, cara? E quarta-feira o Vasco estreia no Carioca, estreia no ano de 2022, né? Com a missão de voltar à Série A. Mas esse ano, né, esse ano eu como torcedor vou cobrar um posicionamento diferente do Vasco. Chega esse negócio de, ah, não, o que importa é só subir pra Série A. Porque a gente já viu que desse jeito a coisa não vai. Ano passado o Vasco largou de mão todos os campeonatos, né? O Campeonato Carioca, meu irmão, mais uma vez, o Vasco ficou em quinto lugar, né? Ano retrasado, o Vasco ficou em sétimo, galera. E Copa do Brasil, o Vasco também foi muito mal, né? O Vasco tem que entrar no Carioca, né? A Vera, por que que é a Vera, galera? Porque quando entra a Vera, é que você é testado. E a gente pode ter a real noção do que vai acontecer na Série B. O Carioca já não é um teste lá, essas coisas, né? A gente sabe do nível do Carioca, um nível muito baixo, né? Então o Vasco tem que entrar pra pelo menos pegar posição na semifinal. Isso daí é o mínimo e a gente quer mais do que isso, tá? O Vasco que vem montando um elenco com uma cara diferente, né? Trazendo jogadores com mais competitividade. Jogadores que vêm, nos últimos anos, se destacando por suas equipes, né? Jogadores mais altos, jogadores mais fortes pra tentar montar uma equipe mais coesa, mais sólida defensivamente, pra jogar uma Série B com cara de Série B, né? Não jogava aquele tic-tac, aquele futebolzinho que o Vasco jogou ano passado e ficou em décimo lugar na Série B. Galera, o Vasco vem tentando aí contratar, né? Um zagueiro, pelo menos, pra iniciar o Carioca, né? Ou pelo início do Carioca. E vem tentando qualificar também o seu ataque com alguns pontas, né? O Vasco não tem aquele pontinha rápido, aquele pontinha que vai à linha de fundo, né? O Vasco vem tentando achar esses jogadores. Tá com dificuldade, mas vai trazer essas posições ainda no Campeonato Carioca. Galera, o Vasco pode aí ter um reforço caseiro, né? O goleiro Vanderlei vem negociando pra ser reincluído no elenco pra 2022. É verdade que o Vasco vem tentando baixar o custo do salário do Vanderlei e o goleiro tem chances de ser reintegrado, né? Perguntei aqui ontem, uma galera deu a opinião de que o Vanderlei pode sim ser útil ao Vasco no ano de 2022. O Vasco tem aí, né? Thiago Rodrigues, o goleiro Ross e o Alexander, né? Como goleiros reservas, os dois aí, o Vanderlei chegaria aí pra encorpar aí o setor defensivo. O goleiro, na minha opinião, pra ser um reserva, é um bom goleiro. Agora, a coisa que pode pegar é o salário, né, cara? Não pode ter um cara com salário de titular como reserva. O Vasco vem tentando abaixar o salário do Vanderlei. E aí eu já começo a pensar nas formas que o Vasco pode fazer isso. E já começo a achar que eles vão querer estender contrato, né? Isso é a cara do Vasco da Gama. Espero que eles não façam isso, né? Não façam essa besteira de mais uma vez empurrar o problema pra frente. Galera, esse ano do Vasco, né? O Vasco tem alguns jogadores com muito potencial que não vem dando bem nos últimos anos, né? Jogadores muito novos, né? Falta de cabeça, falta de foco, né? A gente tem no exemplo aí o Juninho e o MT. Dois jogadores que eu, particularmente, vou dar a minha opinião, muita gente vai me tacar pedra, mas dois jogadores que eu acho que tem futuro, que tem condição de se tornarem profissionais valorizados no mercado do futebol. Pode levar tempo. O Vasco precisa saber trabalhar esses dois garotos pra não terminarem como, por exemplo, o Caio Lopes, né? O Caio Lopes saiu na hora de renovar. O Vasco não conseguiu renovar com o jogador. O jogador pedia mais do que o Vasco achava que devia pagar e o Caio Lopes saiu de graça do Vasco. O Caio Lopes ontem a gente teve a notícia que tá indo jogar a segunda divisão do campeonato espanhol. Vai jogar no Leganês. Tá assinando por cinco anos, né? E teve uma novidade nessa assinatura de contrato. O Vasco ficou com 10% do passe do jogador. Então, no futuro, né? Se o Caio Lopes se destacar e for revendido pelo Leganês, o Vasco terá direito a 10% da transferência do Caio Lopes. Voltando a MT e Juninho, né? Cara, o Juninho é um cara que já tá figurando no time titular, né? Tá se mostrando mais fino, né? A gente torce muito pra que tenha mais cabeça. E o MT, cara, tem a sinalização de que pode ser testado como camisa 9 no Vasco, né? Não só como camisa 9, ele vem treinando também pelas pontas, né? O técnico Zé Ricardo vem testando o MT pra jogar à frente, até pela necessidade do Vasco. Eu trouxe aqui que o Vasco tem necessidade de jogadores que atuem na frente. O Vasco hoje, como centroavante, tem aí o Getúlio, que faz as duas posições, como o MT vai ser testado. Faz lateral, né? A parte de ponta, né? Faz a parte pelo meio. E tem aí o Raniel também, que é a mesma coisa, né? O Vasco vem montando um elenco aí, que provavelmente, ali na frente, vai jogar sem aquele 9 paradão. Vai ter um time que gira, que roda. E isso daí é muito importante, né? No caso de você não ter um cara que veste a 9 a fazer dois gols, a gente ter um time mais móvel, né? Com mais mobilidade, pode ajudar demais a quebrar a cuca dos defensores adversários e até pra ajudar também o meio campo criando novas opções, né? A gente vai ficar de olho. MT, eu acho que pode dar pra um jogador jogando mais à frente, tem altura, é um jogador forte, mas depende muito mais dele do que de qualquer coisa. E eu tô curioso pra ver como é que vai ser a postura desses dois jogadores. MT e Juninho, uma coisa certa. De mim, né? De mim, vai ter muito, mas muito apoio. Galera, é... Falar em base, né? Tem muito jogador da base que é pichado e muita gente deve ter vindo aqui nos comentários. Fala mal, né? Do MT e do Juninho. Eu tenho certeza que eu vou ler comentários. A gente tá sempre batendo papo aqui nos comentários, né? Vou ler comentários dizendo que eu tô maluco, que esses caras não servem pra nada. Eu queria lembrar que tem um jogador que hoje, né? A torcida do Vasco pede muito o retorno dele, que inclusive tá querendo voltar ao Rio de Janeiro, que é o Allan Kardec. Allan Kardec tá na China, tá há quatro meses sem receber e tá doido pra voltar ao Brasil. O Allan Kardec, quando era do Vasco, galera, ele não era unanimidade, não. Muito pelo contrário. Ele era muito pichado, como foram outros, né? Dando exemplo aqui de um 9, que pra mim, pô, eu gostaria demais de ter visto mais no Vasco, mas até eu torcia um pouco o nariz pra ele, que era o Jardel, meu irmão. Jardel, duas vezes bola de chuteira de ouro, né? Como o maior artilheiro da Europa. E no Vasco, meu irmão, tomava porrada que tudo pontelado. Então, assim, a gente tem que ter mais paciência com os garotos. Concordo que depende muito mais dele do que da gente. A gente não faz papel nenhum, né? Só quando picha muito eles, né? Pega muito pesado, a gente pode atrapalhar, sim. Mas o torcedor vascaíno, né? Sabe como é que funciona o Vasco, né? E a gente só quer que esses moleques se entreguem. Em questão do Allan Kardec, Allan Kardec quer voltar ao Brasil, né? E a torcida do Vasco sempre fala pô, ele prometeu voltar com 33 anos. Tá na hora do Kardec voltar. O Bigode até falou ontem na live dele, né? Pô, a diretoria do Vasco ia lá e oferecer um salário de 150 mil, meu irmão. Galera, o Kardec é salário pra 600 mil pra cima. Tá vindo da China. Tá vindo da China. Ganha mais de casa de milhão de reais, né? E hoje, pra vir pro Vasco é totalmente fora da realidade. A não ser que o Vasco troque a realidade dele pra poder fazer algum planejamento pra fazer uma proposta pro Kardec. O que a gente sabe é o seguinte, né? Qualquer atacante hoje, mais ou menos, ganha 300 mil. E o Vasco oferecer de 150 mil, a chance é zero de trazer um cara desse. Vamos ver, né? Eu não acredito que o Vasco vai fazer proposta totalmente fora que o Vasco vem promovendo pra 2022, mas que o Kardec, minha opinião, agora eu quero saber a sua, cairia como uma luva pra esse time, Série B, cara forte, joga pelas pontas, joga na frente, bom de cabeça, meu irmão, Kardec cairia como uma luva nesse time. Não é o supra sumo, não é o melhor atacante, não. Mas cairia como uma luva, galera. Qual que é a sua opinião sobre o Kardec? Quero saber. Deixa a sua opinião aqui. Chegou até aqui, não deu o like, tá dando mole, hein? Dá o like, solta o dedo aqui na opinião, né? E concorra a uma camisa oficial da capa modelo suporter no final de semana. Beleza? Bigode hoje de noite tá de volta, me despeço por aqui. Você sabe que aqui não é Vasco, aqui é muito Vasco. Saudações vascaínas.